E aí galera, beleza? Franklin Bill com mais um vídeo top pra vocês aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar mostrando aqui uma opção que poucas pessoas conhecem aí, que tem Xiaomi, mas está no seu dispositivo aí pra você ativar e como você pode desativar, na verdade, né? Bom, primeiramente eu quero explicar uma coisa antes de você mexer nessas opções, que é o seguinte. Se você usa o seu celular pra fazer alguma coisa referente a banco, transferência, se tem aplicativos de banco aí, não fique instalando aplicativo de terceiro, não fique desativando opções de segurança, porque pode ser que seu sistema operacional fique mais suscetível a ataques de hack, beleza? Então, existem opções no seu celular que você não pode desativar, pois pode facilitar as pessoas a entrar no seu sistema, caso você seja um cara que costuma acessar aqueles sitezinhos lá, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Aquele site que começa com XXX. Então, vamos lá. As configurações que eu vou mostrar aqui agora é a seguinte. Você vai clicar em configurações. Você vai em sobre o telefone. Vai vir aqui em versão da MIUI. Caso o seu celular não seja igual ao meu, procura aí a versão da MIUI onde se encontra o seu Xiaomi. E fica clicando nela aí, ó. E ela vai dizer que você já é um desenvolvedor, caso você já seja. E caso não seja, vai dizer aí que você vai virar, beleza? Acabou de fazer isso, você volta. Agora você vai descer aqui, ó, no menu. E vai procurar configurações adicionais, beleza? Aqui, ó. Clica em configurações adicionais. Depois vai vir aqui nessa pasta aqui, ó. Autorização e revogação. Bom, galera. Isso aqui, depois que eu desativei, o que aconteceu com o meu celular? Vou desativar aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um administrador do seu celular, beleza? E o que acontece, ó? Quando você desativa uma função dessa aqui, ele diz assim, ó. Depois de revogar a autorização, o app deixará de recolher os dados e todos os dados relacionados serão excluídos dos servidores. Isto poderá fazer com que o app fique virtualmente instável, revogar a autorização mesmo assim. Bom, está dizendo aqui que esses aplicativos, quando você desativar essa função, vai deixar de recolher dados do seu celular. E essa questão de um aplicativo ficar recolhendo dados do seu aparelho, vai deixar o seu aparelho mais lento. Então, você vem aqui, ó. Ele vai dar 8 segundos, você vai e revoga, beleza? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, ó. Olha só o que vai acontecer. Revoguei já de configurações. Vou revogar aqui o de bateria. Esperar 8 segundos, ó. Vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui. Revoguei. Mais uma revogada. Ó, sobre ativação. Depois eu vou dizer em que isso implica, beleza? Olha só. Revoguei aqui, né, ó. Veja só o que vai acontecer. A mensagem aí vai dizer que não pode revogar, ó. Essa aqui revogou também. Vamos... Deixa eu vir logo aqui em segurança para vocês verem uma coisa. Eu vou ativar aqui a segurança. Vamos ver se ele vai deixar revogar ou não vai deixar revogar. Lembrando que essa segurança, galera... Segurança. Google Play Service e Google Play Store são os aplicativos que mais consomem a bateria do celular e mais teram desempenho, beleza? Olha só. Deixou eu revogar. Revoguei de boa. Caso o seu não dê para revogar, eu vou ensinar uma dica aí como é que você vai estar revogando, beleza? No meu caso aqui, ele deixou eu revogar aqui mesmo assim. Vou revogar todos aqui. E vou mostrar a vocês o que vai acontecer quando você desabilita essa função. Paciência aí, né, galera? Não vou cortar o vídeo para vocês verem aqui. Não tem corte. O chato é que demora aí esses 10 segundos. Vamos ver aqui. Falta só o meu vídeo. O meu vídeo eu não vou tirar. Vou deixar ele aí. Atualizações, vou tirar aqui só para mostrar a vocês em que isso vai implicar quando vocês forem desativar essas funções. Agenda. Nunca tirem a agenda, beleza? E meu vídeo, pode deixar o meu vídeo ativado aí. Não vai influenciar em nada não. Pronto. Já fizemos aqui... Tiramos tudo, não é mesmo? Aqui, ó. Todos esses serviços aqui, ó. Bateria e desempenho, serviço e ativação. Eles consomem bateria e ficam retirando dados e informações do seu aparelho. Então, desativando isso... Opa, atualização aqui também, vou desativar. Então, desativando isso, vai fazer com que o seu celular pare de gastar energia com esses aplicativos em segundo plano, que são do sistema. E ele vai ter aí um pouco de memória disponível. A bateria vai melhorar muito. A bateria melhora muito. Ontem eu deixei o meu celular ligado, ouvindo música. Eu acho que ele descarregou só 5% de ontem para hoje. E ele ficou desligado, eu acho que... Não sei, 10 horas, 8 horas. Ligado, ouvindo música. Bom, galera. Tudo aqui desativado, beleza? Agora eu vou mostrar a vocês que esses aplicativos aqui não estão mais recolhendo os dados do meu celular. Como é que eu vou provar isso? Eu vou vir aqui, ó. Em atualizações. Atualizações de app do sistema. Essa função aqui, atualizações de app do sistema, como vocês viram, ela também está lá naquelas opções que eu desmarquei, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. Para eu acessar alguma dessas configurações que eu desmarquei lá, naquelas opções de revogação, eu tenho que primeiro autorizar. Ó, vou clicar aqui. E ela aparece essa mensagem aqui, ó. Que não apareceria se você não tivesse desmarcado. E você só vai conseguir usar essa função se você aceitar. Se você aceitar aqui, ó. Beleza, vai deixar de boa você acessar o aplicativo. Porém, vai ligar lá de novo, aquela opção. Então, o que você pode fazer? É... Você atualiza aqui o que você quer. Por exemplo, eu quero atualizar aqui o Analytics. Analytics. Vou atualizar ele aqui, ó. Esperar ele carregar. Galera, sempre é bom atualizar os aplicativos mais importantes do sistema. Beleza? Tipo, gravador, esse Analytics. Mas esses aqui, ó. Não são importantes, beleza? Aí eu vou voltar lá, ó. Para vocês verem que a opção vai estar marcada novamente. Para eu poder desmarcar. Cadê? Vou lá em configurações adicionais. Autorização e revogação. Está aqui. Olha só. Atualização de app do sistema já está marcada novamente. Por quê? Porque eu concedi autorização. Agora vamos ver isso aqui. Bateria e desempenho. Ver se vai pedir autorização também. Está vendo aqui? Bateria e desempenho aqui. A penúltima. Vou sair aqui. Vou lá em bateria e desempenho. Cadê? Vou colocar nas configurações. Na pesquisa aqui, ó. Bateria e desempenho. Bateria. A primeira opção é porque não dá para ver que a barra de pesquisa está no meio aqui. Está aqui. Bateria e desempenho. Deixa eu ver. Se vai pedir algum acesso aqui. Não pediu. Mas vamos continuar aqui. Uso da energia. É, bateria e desempenho não pediu não. Mas pode ser que seja noutra opção específica. Não nessa aqui de mexer na bateria e desempenho. Pode ser que seja... Deixa eu verificar aqui o aplicativo de segurança para ver se vai pedir também. Como vocês viram lá, a segurança também eu marquei, né? Para ele não pegar os dados de segundo plano. Vamos ver se eu vou clicar aqui no aplicativo e ele vai pedir autorização. E aí, ó. Propaganda no celular mesmo é foda, viu? Eu gostei, ó. Tá aí, galera. Tá pedindo autorização. Por quê? Porque a segurança não está mais recolhendo dados aí do meu celular, beleza? Então, se você colocar aqui aceitar, você vai estar marcando. É como se automaticamente marcasse aquela opção lá em autorização e revogação. E esse aplicativo aqui estivesse recolhendo informações do seu aparelho, beleza? Vou colocar aqui não aceitar. E para a galera aí que vai vir acessar essa opção aqui. Que eu estava. E não vai conseguir. Eu vou dar uma aceita aí para você conseguir ativar ela, beleza? Vai ter alguns celulares aí que não vai conseguir ativar ou desativar essas opções aqui. Sem antes ativar o menu secreto acolá que eu vou mostrar a vocês agora. Desmarcado aqui tudo, né? Pronto. Agora, para você... Caso você vá querer desativar essas funções aqui. Segurança. Bateria de desempenho. Caso o celular não permita, você vai voltar. Vai vir aqui em configurações sobre o dispositivo, né? Você vai ter que ser... Vai ter que estar com o seu... É o modo... Oculto lá do... Programador... Ativado. Que vai ser clicando aqui. Vai ser da MIUI. Beleza. Depois que você já for um desenvolvedor, você volta. Vai lá em opções adicionais. Vai lá em opções do desenvolvedor. Vai entrar na opções do desenvolvedor. Vai na última opção. E desativa essa opção aqui, ó. Otimização da MIUI. Depois que você desativar essa opção aqui, vai pedir para você confirmar. Você desativa. E pode ir lá novamente. Que ele vai permitir aí você... Desativar dessa vez agora a autorização e revogação. Beleza. Próximo vídeo eu vou ensinar vocês outra maneira de você deixar o seu celular mais fluido. Ativando algumas opções que... Às vezes você não sabe que tem no seu celular. Beleza. Vamos lá. Aqui você já pode desativar... Essas que eu desativei aí, ó. De boas. Que caso você vá usar alguma delas, é só você aceitar lá novamente que vai voltar. Beleza. Mas você já vai saber que agora esses aplicativos aqui que estão desativados, não vai mais usar o seu aparelho para fazer nenhum tipo de descarga de energia em segundo plano. E lembrando, galera, que downloads é sempre bom você deixar ligado. Beleza. Downloads. Porque é quando você vai baixar as coisas aí. Então você deixa ligado o downloads aí. Pode deixar o downloads ligado. O resto você pode desativar tudo. Beleza. Então o vídeo foi esse aí. Próximo vídeo eu vou dar mais dicas aí de opções que tem no seu aparelho e você não sabe para que serve. E fica ligado aí no canal. Acompanhe os vídeos. Deixa like em todos os vídeos. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para quem tem Xiaomi. E se você tem Xiaomi, você está no lugar certo. Aqui a gente brinca de Xiaomi. Beleza. Então, é tamo junto. É nóis. É flow. É flóis.